Olá pessoal, eu estou aqui novamente, professor Rodrigo Alencar com mais um React e hoje, para a alegria dos Alipers, eu trouxe No Woman No Cry do Alipatá, é uma interpretação desse grande violonista indonésio. Se você é de fora do Brasil, ative as legendas automáticas para você conseguir acompanhar e entender o que eu estou falando nesse momento. Esse pedido, esse React, foi feito por alguns inscritos que estão passando aqui abaixo. Se você também quer fazer o seu pedido de música, de banda, de qualquer vídeo que você queira que eu faça a reação, desde que tenha violão, coloca aqui nos comentários. Os pedidos feitos por mais de um inscrito do mesmo pedido, vai vir mais rápido aqui no canal, tá bom? Para você que gosta desses reacts ou quer conferir outro que eu já fiz, tem uma playlist aqui com todos os reacts que estão aqui no canal. Esse quadro é feito exatamente para você que gosta de música, que gosta de violão, que gosta de conhecer música nova, de ter novas referências, e esse quadro é justamente para você conhecer mais coisas, para a gente divulgar mais coisas e assim conseguir apreciar mais coisas. Então eu faço uma análise simples para que todo mundo consiga acompanhar também. E claro, se você gosta de violão, de música, quer aprender ou já está aprendendo a tocar violão, você pode entrar na comunidade de violão MRA, que é um grupo no WhatsApp, onde você tem acesso a materiais gratuitos de estudo, a aulas ao vivo e a promoções também dos cursos MRA e várias outras coisas. Então dá uma olhada no link da descrição. Você pode também acompanhar minhas redes sociais e outros trabalhos no meu site www.profodriolincar.com.br e o meu curso de violão MRA do zero também, todo didaticamente organizado para você desde o começo. Se você quer saber todos os detalhes, tem o link de tudo isso na descrição aqui do vídeo. Não esquece que para fortalecer aqui o meu trabalho, o canal para a gente trazer mais coisas cada vez mais aqui para você. Se inscreve aqui no canal, dá o seu like e aciona o sininho, porque assim você vai receber as notificações dos próximos vídeos, isso é muito importante para o crescimento do canal. Então vamos lá para o nosso react. Então começando aí mais um vídeo do Alipatá, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Dá todo um clima, dá todo um charme, dá toda uma identidade dele, né? E assim, a gente já está acostumado a ver o Alipatá. Para quem não conhece, é um violonista indonésio, que eu aprendi aqui com os inscritos, que ele tem meio que como hobby fazer os vídeos aqui para o YouTube, e uma pessoa bem humilde ali no seu trabalho, porque ele tem um grande valor artístico, tem vários fãs que aparecem aqui no canal, inclusive, e mesmo assim, ele não tem uma carreira na música, mas assim, se eu não me engano, é com alguma coisa de transporte, se eu não me engano, relacionado a transporte, caminhão, alguma coisa assim, e aqui ele vem trazer o seu trabalho, né? Que, assim, ele é um violonista que eu acho que o grande mérito aqui que eu enxergo é no arranjo, é em como ele organiza as notas, em como ele dispõe todas essas notas, porque isso aqui, apesar da música já existir, ele faz a adaptação para o violão, tanto com as batidas aqui simulando a percussão ou bateria, né? Do instrumento, como com o baixo, o acompanhamento e a voz, que ele faz tudo simultaneamente no que a gente chama de fingerstyle no violão, né? E, claro, cada fingerstyle que um violonista faz, ele meio que imprime a sua identidade, imprime a sua musicalidade e a forma como ele organiza essas notas. E aí, como ele costuma trazer toda essa essência da música, apenas em um... tudo resumido, tudo reunido num único instrumento, é a forma que tem de expressar a musicalidade dele. E eu acho que essa é a parte de maior valor aqui em apreciar a música que ele traz, né? Continuando. Caramba, que legal! Vocês podem observar que algumas vezes, assim, claro, ele está fazendo acompanhamento, está fazendo a batida na percussão, está fazendo o baixo, ele está fazendo a voz, mas é muito comum a gente fazer a voz com uma melodia simples, né? Com uma nota atrás da outra, uma casa depois de cada casa, né? São casas sucessivas, né? Uma após a outra. E aqui ele costuma, em algumas frases, para dar um destaque, fazer em double stops, né? Que seria quando você faz ela dobrada em intervalos, né? Tipo em terças, em quartas, né? Ou misturando os intervalos, de repente. E em algumas frases, aqui ele utiliza esse recurso, né? De double stop. Então ele nem sempre está tocando só uma nota da melodia, mas às vezes ele está uma dobra da melodia que traz um elemento novo. Não fica aquela coisa sempre igual, né? De você só tocar a melodia de uma forma. Eu acho muito bonito o jeito que ele organiza e essa musicalidade que ele traz. Realmente ficou bem legal essa parte. E, putz, a música está toda aqui. Está tudo aqui, cara. Parece que eu estou ouvindo o Bob Marley. Esse band é legal, hein? Os harmônicos. Eu acho muito legal, cara. Esses efeitos aí são bem a característica dele. Esses harmônicos, esses bendys aí por fora. Cara, dá outra dinâmica, né? É assim, é uma forma dele deixar tudo muito funcional. Ele consegue trazer a música inteira, toda resumida no violão, e ainda acrescentar uns elementos próprios, né? Acho muito legal esse trabalho. Então, continuando. Está voltando, né? Está voltando, né? Novamente. E aí, vamos lá. Vamos lá. Legal, cara. Muito legal. Ha ha ha, show. Faz até pose no final aí, né? Cara, muito legal. Muito interessante. Porque, cara, a música tá toda aí. Tá tudo, né? Já... Toda a essência da música, você já meio que tem o mesmo clima, o mesmo esquema. É muito legal ouvir o Alibatar tocando. Realmente é um dos violonistas que, assim, foi uma enorme surpresa ter conhecido através aqui dos Reacts. Se você conhece mais coisas aí sobre o Alibatar, você quer mais coisas dele, traz aqui no React. Realmente eu tô gostando muito de ver o trabalho dele, cada vez com mais coisas, né? Lembrando que tem uma fila de vídeos aqui com os Alipers. Um abraço pra todos os Alipers que acompanham aqui o canal também, né? Muito legal. É um violonista que realmente merece mais destaque, né? E poderia ter até uma carreira aí na música, pensando na qualidade das suas músicas. Realmente muito valor aqui agregado na música. Acho que ficou muito legal esse trabalho. Gostei pra caramba. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui e a gente se vê no próximo React.